Olá meus amigos, beleza? Bom pessoal, hoje eu trouxe para vocês um tema muito bacana, muito bacaninha para vocês, que é nada nada, o que eu uso, laje ou telhado na minha casa? Bom, vamos acompanhar o vídeo aí. Eu separei algumas coisinhas aqui para vocês, para eu falar do lado bom, dos dois lados opostos, bom e ruim, está entendendo? Então nós vamos fazer isso aqui agora. Laje, a primeira coisa que fala, o primeiro benefício que a laje nos traz na nossa casa é a segurança, mais segurança. Por que mais segurança, Drágio? Porque quando você usa uma laje, você vai estar protegido de uma forma mais eficiente, ou seja, o teto que está em cima de você, ele é de concreto. Esse teto sendo de concreto, ele vai ser impossível. Uma chuva de granito te atingir, vai ser impossível alguém pular por cima, tirar as telhas, isso vai ser impossível. Então você, de certo modo, você se sente mais seguro dentro da sua casa. Não que o telhado não traz essa segurança, porque se você usar umas telhas original, telha boa mesmo, dessas telhas, tem umas telhas cerâmica muito bacana, ela vai te trazer essa segurança também. Só que, na parte do granito, essas coisas. Só que uma telha, ela é facilmente tirada pelo vento. Assim, também tem umas telhas muito pesadas agora, só que são caras, mas tem umas telhas muito pesadas aí que está vindo e vai ser mais impossível o vento tirar. Mas, de certo modo, é mais fácil o vento tirar uma telha aí à noite, numa tempestade, e você ficar a mercê aí, ter que sair lá fora para tapar buraco, como já aconteceu muito. Isso aí é normal em tempestades. Chegou uma época que a minha casa, quando eu era criança ainda, a nossa casa era encobrida de telha de amianto. Então, veio uma tempestade, arrancou um pedaço da telha, caiu bem em cima da nossa cama. A sorte é que, quando chovia, minha mãe juntava todos nós em um lugar para passar aquela tempestade. E depois, a sorte é que não tinha ninguém na cama, caiu aquele pedaço de telha ali e era um perigo muito terrível. Porque caiu um pedaço de cimento junto, que estava concretando a telha, foi uma tempestade muito terrível. Então, nesses momentos, a laje aí vai te trazer mais uma segurança melhor aí. Também, a laje, ela está vedadinha lá em cima, ela não vai te trazer muita poeira, né? Não vai, a sua casa não vai ter muita poeira, se bem que o telhado, você também dá para vedar o telhado tranquilamente. Então, muitas pessoas deixam aquelas brechas em cima no telhado, eu não aconselho. Se você quer um telhado mais seguro e mais, menos poeira, você dá para vedar igualzinha a casa de campo aí. Vocês viram que ela é vedada. Então, quem não assistiu o vídeo, eu vou colocar aqui no card. Vocês viram que essa casa aí, de campo, ela é vedada em cima das telhas, então, ao redor. Então, ali, a poeira já está livre de poeira ali. Você também pode usar o forro, né? No telhado. Então, a laje aí, não vai precisar de forro. Você pode rebocar, você pode colocar gesso, você já vai estar sendo vedado ali pela própria laje. Esse é mais um benefício da laje, que é menos poeira. Outra coisa, o peso. Agora, o benefício da laje. Ela é boa, mas ela vai trazer mais peso para a sua construção. Isso, às vezes, não é bom. Por quê? Porque quanto mais peso, mais a base sua tem que estar preparada para receber aquele peso. Então, quando você vai uma carga, a carga da laje é muito mais pesada que a carga do telhado. Então, se você for usar laje, você vai ter que reforçar a sua base. Você reforçando a sua base, você vai gastar mais. Quando é o telhado, você constrói sua casa aí tranquilo, né? Sem precisar de uma base muito, vamos supor, vamos dizer, uma base muito estruturada. Ela não precisa, porque o telhado é leve, né? Então, não vai precisar disso aí. Mas você pode estar fazendo nesse lado aí, desse modo, né? O telhado aí ganha da laje, porque você vai gastar mais com a laje. Isso aí eu acho que já é óbvio, né? Quem já vai fazer a laje aí já vai saber que vai gastar mais um pouquinho. Só que aí você vai estar ganhando esses benefícios aí que eu falei, né? Então, um dos malefícios da laje é o muito peso na sua construção. Vamos falar dos telhados agora. Se você usar o telhado, tem cômodos da casa que o telhado fica top. Fica top. Se fosse para me escolher, como eu escolhi aqui na minha casa, eu vou, eu usaria o telhado aparente na cozinha. Então, a laje, ela não vai trazer a mesma estética que um telhado aparente. Porque se você usar madeiras aí perfeitas e bater um verniz, aquele telhado vai chamar uma atenção 100% a mais do que se você bater uma laje na cozinha. Ah, lembrando que a cozinha, ela é melhor o telhado porque é um espaço de mais aconchegamento, né? Dá uma impressão de mais aconchegamento. Então, eu usaria o telhado na cozinha aparente, bonitinho, batido um verniz top na madeira. Isso aí a laje não vai cobrir. Nem precisava usar forno, nem precisa. Porque o que vai chamar a atenção é o telhado. Então, como vocês viram na casa de treliço, que telhado top tem nessa cozinha? Tá no card aqui também, a casa de treliço. Você acompanha lá. Então, fica top o telhado aparente nesses espaços, como cozinha, área de lazer, né? Uma área de lazer, de laje, fica... Não cai bem, não cai bem. Então, vamos ver isso aí também, né? Temos aqui também... É, é o que eu já falei aí. Porque quando uma laje ganha o benefício, o telhado ganha o malefício. Então, eu já falei tudo aí. Vocês esperam aí que a partir desse vídeo vocês possam ter uma base de o que vai usar na sua casa. Lembrando que os dois são bons quando bem feitos. Se você fazer seu telhado bem feito aí, não vai ter preocupação. Outra coisa do telhado, viu? A estética de fora. Eu falei a estética de dentro e esqueci de falar da estética de fora. A laje nunca vai ganhar da estética de um telhado. Eu, na minha opinião, não. Na minha mera opinião, a laje não ganha de um telhado aí aparente. Quando você faz um telhado, usa umas telhas coloridas, quando tem bastante delas caras. Mas tem telhas brancas, telhas bem vermelhinhas, né? Então, dá pra você ter aquelas telhas mais amarelas, cinza. Então, dá pra você chamar mais atenção de quem vem de fora. E a laje não. Se você usar a laje, você vai ter que usar um telhado embutido, escondido, pra pelo menos telhas de amianto. Pra esconder, pra preparar a laje. Pra guardar a laje de chuvas, né? Lembrando também que você pode impermeabilizar ela, bater piso aí, porcelanato, cerâmico. E usar ela, a própria laje, como área de lazer. Jardins, enfim, se você não quiser construir em cima. Você pode usar, sim, essa área pra plantar suas plantas. Plantar horta, né? Como espaço em cidade é muito pouco. Então, você pode usar a laje aí. Também que é um benefício da laje. O telhado, você não vai ter essa... Você não vai poder utilizar em cima dele, né? Então, bater o telhado lá, acabou. Então, se você... O telhado ganha na estética, mas você não pode usar ele lá em cima. Então, eu quero que vocês entendam. Porque quando eu falo, eu falo muito. Então, de acordo com que vai chegando os conteúdos, vou relembrando. Eu vou falando e acaba que não fica interligadinho. Mas vocês entendem, vocês são inteligentes. Então, é isso aí, pessoal. O vídeo de hoje, rapidinho, para vocês entenderem qual o melhor, o que que usar e por que usar a laje e o telhado. Quando usar, né? Então, vai ter momentos, como eu falei no momento das cozinhas, que o telhado vai ser mais chamativo do que a laje. Então, tem momentos que te obrigam você a usar tal coisa. Telhado ou laje, beleza? Então, grande abraço. Outra coisa também é, se você tiver seu escritorinho aí, como esse aqui, ele é de laje. Então, o som, ele fica mais abafado, fica mais escondido aqui para você. Não deixa o som de fora vir. Outra coisa é o som. Muito bem, relembrado. É o som no seu próprio quarto. Quando a gente mora num centro, quando você faz sua casa de laje, o som que ela consome é menos. Tem menos som, tanto para sair de dentro do seu quarto, quanto para entrar para dentro dele. Então, o som também, a laje ganha aí no som. Grande abraço, espero que tenha gostado. E fique com os vídeos aí dos cards aí do final. Grande abraço do seu amigo Andrade. E vou gravar mais vídeos desse tipo, tá? Coloque nos comentários aí o que você quer que eu grava. Eu gravei o vídeo de canaletas e tábuas, deu muita visualização. Quer dizer, não deu lá essas coisas, mas está aqui no card, que vai dar agora. Eu tenho certeza que você vai lá agora ver se você usa canaleta ou tábuas. Grande abraço do seu amigo Andrade aqui do canal. E aí E aí E aí E aí E aí